Música No meu moto no trilhão, eu vou Conhecer novos irmãos, eu vou Buzina do sorveteiro, apertar eu também vou Não quero me rodar, minha aventura, eu vou buzinar Oi galera, Leandro do canal Doias 9 e Meia E hoje vou levar vocês novamente lá na pista para ver como é que está ficando Então eu estou indo lá, vou mostrar para vocês como é que está ficando um pouquinho da pista A tarde vai ter a nomeação da equipe do Nações Está bastante barulhento aqui, não sei se vocês estão me ouvindo A gente vai lá acompanhar, vamos mostrar cada detalhe da pista para vocês Como é que está ficando, como é que está o box, como é que está a estrutura Que está bem bacana, beleza? De modo para o trilhão, eu vou Conhecer novos irmãos, eu vou Na pista de motocross, eu também vou Eu quero pilotar, me aventurar, eu vou sonhar Olha galera, para vocês verem aqui, a propagandinha da Dropmove E a lavagem do moto vai ser ali, tudo cimentado, bem do lado do box Vai ficar bem massa, moto suja, não vai ser aqui Minha pilotagem é quase nada, olha só Levo sempre alegria, onde vou Gosto de buzinar na trilha, onde vou Eu quero pilotar, me aventurar Eu vou sonhar Tem um desafio grande, desfilei Nessa subida dos dois, eu sou mais um Esse morro é tão pequeno para nós Eu quero pilotar, me aventurar Eu vou sonhar Queremos pilotar Se aventurar Vamos sonhar Massa que está ficando a pista, hein? Você viu? Só essas bandeirinhas aí já Fica top, né? Vou mostrar o outro lado para vocês como é que está ficando Música Yeah, I'm riding on my bike Feeling so alive Challenging the road Taking on the dive But sometimes, man It's like I can't reach the sky Pedal to the metal But I'm just getting by, y'all Roaring like a beast Tearing through the streets But the hurdles and obstacles They won't retreat I'm pushing myself Trying to rise above the feet But no matter what I won't accept the feet Oh, yeah I'm on the road to nine and a half Give it a shout Chasing dreams, no buts or doubts That's what it's about So join the crew Subscribe, let's rock and roll There's Nova Mayor, baby We're taking control Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Do Snow Mayor, baby Let's go, let's go Oi, galera Esqueci de avisar pra vocês Eu não vou conseguir ficar na sala de imprensa Porque meu piazinho vai ter apresentação Dia dos Pais Então Bateu certinho com a data Então vamos lá com o moleque Vamos lá chorar um pouco Mas eu vou deixar pra vocês aqui Um pouco dos highlights Do que aconteceu lá Então confere aí Agora vamos à divulgação dos pilotos Vamos começar pelo nosso piloto reserva Nós pensamos que o piloto reserva Ele tem que ser um cara que Nós não queremos usar ele Mas nós temos que ter ele lá Pra isso Temos que pensar também na função que ele vai exercer Por nós não usarmos ele Ele tem que ser um cara experiente Que transmita tranquilidade ao time Que já tenha passado por essa situação E que consiga transitar entre todos os atletas De uma forma inteligente Pra isso não vimos nenhum nome melhor Do que o Dudu Lima Como piloto reserva O Dudu não Mas vamos à nossa mais difícil decisão agora Já vamos começar com uma muito difícil A MX2 Quando se falou em MX2 Vieram dois pilotos que não preciso nem falar pra vocês Os caras que vêm com uma técnica fora do comum Num momento muito forte Fisicamente lá em cima E muito iguais E agora como fica? Depois de várias conversas Nós conversando em várias reuniões Entendemos que A única coisa que diferenciaria Seria a experiência lá fora E já ter corrido nessa mesma pista Que nós vamos competir Então o nosso piloto da MX2 Para a MX Nações de 2024 É o Beti Burso Vem pra cá, Beti Aí temos o nosso desafio Da MX Open Sim, a categoria cascuda Conversando, conversando, conversando A categoria cascuda Tem que ser Para pilotos cascudos Então nada melhor Do que colocar nela O atual campeão brasileiro E líder da MX1 Fábio Santos Vem pra cá E aí MX1 MX1 Tínhamos vários nomes Analisamos muita gente Analisamos muita coisa Mas Tivemos que dar muita prioridade A um piloto extremamente forte E que tivesse uma experiência Para conseguir conduzir Os resultados Através dessa categoria E aí É claro que não poderia Ficar de fora O Renzo Lopes Uma coisa E aí galera Agora voltei Banho tomado Voltei lá Da apresentação Do Piazinho Caiu o cisco nos olhos Mas é normal E aí O que acharam Da convocação Para o MX1 Nações Equipe top Os anos anteriores A gente não via Essa movimentação Que teve esse ano Então A gente percebe A virada de chave E vai vir Resultado bacana Estamos torcendo É Brasil E vamos para cima deles Então deixa o like Nesse vídeo aqui Curtiram Como é que está a pista Está bacana Eu fui lá Hoje Voltei Vou editar Esse vídeo Vou soltar Para vocês E estamos Credenciados Da CBM Os caras deram Essa oportunidade Para nós Então deixa o like Compartilha com Amigo Que gosta De motocross Também Que a gente Vou trazer Uma visão Diferente Dentro da pista Aquela emoção Que só quem curte O motocross Sabe Só quem está Lá dentro da pista Sabe a emoção Que é E eu vou tentar Trazer para vocês Então Retribui essa confiança Da CBM Em nós Aí né Curte o vídeo Compartilha Se inscreve no canal Para o CBM Falar Os caras estão Voando Então Ajuda aí E para quem é Antigo aqui Do canal Já conhece Você que é novo Que viu os vídeos De trilha Que do meu irmão Vai lá fazer a trilha Ver esses vídeos Do editor Aqui no motocross Então Esse editor aqui É um piloto De motocross Aposentado Não é porque Eu sou velho Careca Não é por idade É por invalidade Então invalidez É assim Então Eu corri no motocross Desde pequeno Apaixonado demais Por esse esporte Então Eu quero poder Trazer mais Conteúdos Desse para vocês E Se você Deixar seu like Se inscrever E compartilhar Vai Vai Dar essa retribuição Para nós Para a gente Poder estar Em mais etapas E cada vez mais top Então Um forte abraço Para vocês Estou indo nessa Deus abençoe E o Paulo E o Paulo Torre Eu quero Pilotar Minha aventura Eu vou Puzinar Com vocês Pilotar Se aventurar Vamos Puzinar Vamos Puzinar Tchau Legenda por Sônia Ruberti